Cuidados, saúde, bem-estar, alimentação, é aqui no Urbana Fitness, com Geice Ribeiro. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma vez cá estou eu, Geice Ribeiro, com vocês, com Urbana Fitness. E para hoje, como não é anormal, estou aqui com o meu convidado e vou agradecer imenso e quero que vocês estejam aí do vosso lado a acompanharem essa entrevista, que vai ser muito interessante. É diferente do habitual, né, termos aqui atletas e tudo mais. Hoje tenho cá comigo uma figura que é conhecida por todos nós e tem feito, do meu lado, do meu ver, tem feito um excelente trabalho e por isso aqui está. Eu convidei para este sábado o nosso governador da província de Luanda. Acredito que vocês conheçam muito bem, porque tenho visto acompanhar a jornada de todos nós angolanos, vai ao campo, mostra, é um líder que vai constatar aquilo que está a ser feito e por isso está aqui. Senhor governador, muito boa tarde. Vou lhe agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho que tem feito e por ter aceito o meu convite para estar aqui e partilhar conosco a sua experiência de trabalho, de vida, se assim me permitir, e mostrar a todos nós angolanos que nunca tiveram sequer a oportunidade de chegar a si e falar e trocar alguma impressão e pôr alguma questão. E eles estão do outro lado, estão aqui nas nossas lives, na nossa frequência 100.5, a acompanhar e a ouvir o que o senhor governador tem para partilhar conosco. Eu vou pedir que o senhor governador teça algumas palavras aqui para nós, o senhor presidente, para quem não o conhece, vai passar a conhecer a partir da nossa rádio e vai poder saber quem é o senhor na realidade. Obrigado, Geisse, pelo convite. É sempre para nós um grato prazer quando somos convidados para diferentes programas de rádio, visão de outros órgãos de comunicação social e de forma particular a esta emissora que tenho hoje também o grato prazer de visitar e que temos acompanhado na medida do possível uma programação de facto muito urbana, muito adaptada àquilo que são os conceitos da juventude, com uma rádio muito jovem e que auguro, acima de tudo, que tenha muitos êxitos na vossa missão. Portanto, hoje, num programa muito diferente daquilo que eventualmente esteja habituado, falar de urbana fitness, quando provavelmente nem seja eu próprio um fitness, mas também é uma oportunidade para aprender um bocado mais sobre cuidados que devemos todos ter para podermos ter uma saúde melhor, um ambiente de vida mais saudável. quem vivemos com um nível de, eventualmente, de estresse, depressão a nível profissional, vê aqui também uma oportunidade de saber mais de como lidar com o tempo, como gerir melhor a vida e conciliar com fatores que são determinantes para a saúde e bem-estar. Manoel Homem, hoje, ocupo as funções do governador provincial de Luanda. Estou na função pública desde muito cedo. Portanto, sou funcionário público há pelo menos 20 anos já, mais ou menos. Tenho toda a carreira da administração pública. Passei por todas as etapas da administração pública. Já fui ministro da comunicação social, das telecomunicações, da tecnologia de informação e comunicação social. Antes fui secretário de Estado para as tecnologias de informação e hoje estou nas vestes do governador provincial de Luanda. Sou formado em tecnologias de informação. Já estive a lecionar na Universidade Privada de Angola, por acaso, onde também, enquanto estudante do ISPRA, distinto do ISPRA, fiz a minha formação superior. Depois, no Brasil, nos Estados Unidos, acabei por fazer uma formação, um estrado e uma preparação. Estive sempre muito ligado às tecnologias durante esses anos da minha formação profissional. Mas hoje, fruto das obrigações que tenho, estou também ligado hoje a um conjunto de processos mais de gestão política. Mais do que isso, apesar dessa pequena trajetória, somos... Pequena não, uma grande trajetória, não é pequena. Somos comprometidos com um conjunto de obrigações e que, nas funções que desempenhamos hoje, temos, naturalmente, de dar resposta àquelas que são as expectativas que os cidadãos esperam de quem governa. Portanto, estou aqui hoje à vossa disposição. Boa! Essencialmente. Sem restrições. Uau! Melhor do que na alimentação, que eu preciso ter algum cuidado. Precisa, 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 porque sem saúde, e é o nosso lema, sem saúde não temos vida. A saúde é o top para tudo o resto. Exato. Tudo sem ela, nós sem a saúde, não somos ninguém. Tudo aquilo que nós construímos à medida que fomos crescendo, irá ficar de par. Não vamos ter como andar, como pensar, como agir. Não vamos ter como fazer nada. Então, a Rádio Urbana criou este programa justamente para isso. Para mostrar à sociedade que a saúde é a base para tudo. tal como a alimentação é a base para tudo. Eu, sem querer discordar do conceito e da definição que eu tenho com a saúde, com a qual também... Talvez melhorar essa percepção. Exatamente. Que é... A saúde é, sim, muito importante. É a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas eu antecipo uma saúde à educação. Antecipo uma saúde à educação. Eu questionaria o seguinte, como é que vamos ter educação sem ter saúde? Bernador. Aqui já começa a família, já começa a nossa conversa, a nossa interação. Uma sociedade que não está educada não tem saúde. Não consegue ter uma boa saúde. A saúde é o resultado de um conjunto de boas ações que um ser humano tem que cumprir. Tem que cumprir, exatamente. E uma das maneiras de podermos construir uma sociedade com uma saúde desejável é educá-la. E não quero caracterizar por ordem de importância o que é que vem primeiro, se é a saúde ou se é a educação. Mas é muito importante retermos de que se queremos construir uma sociedade que de facto tenha saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica, seja o que for, precisamos de investir na educação. Educação para a saúde, educação para a sociedade, educação. A educação, eu defendo muito este princípio, a educação tem que ser, na minha opinião, um vetor determinante para a construção de uma sociedade mais bem conseguida. E, naturalmente, para a saúde, igualmente, é fundamental que as pessoas conheçam e tenham noção dessas bases, pelo menos, de como podemos estar brilhados. Não é dizer que a saúde e a educação, quem vem primeiro, mas é fundamental que sejam atrelados os processos para que possamos ter uma saúde melhor para todos. Claro. E, analisando assim, numa panorâmica geral, eu olho e peço assim para fazer uma análise, como olharia assim a nossa Luanda hoje em dia? Luanda? No quesito educação versus saúde, como... Sim. Luanda é uma cidade cosmopolita, uma grande cidade. E, no ano passado, Luanda, apesar de ser territorialmente pequena, ela atingiu a uma taxa populacional de mais de 10 milhões de habitantes. Na parcela da província de Luanda, moram mais de 10 milhões de habitantes. E este desafio, este desafio de termos uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, está também associado a um conjunto de outros desafios. E uma delas é conseguirmos que possamos ter melhores condições para o ensino e melhores condições para a sustentabilidade dos serviços de saúde. Estamos vindo a fazer um caminho, quer nos dois domínios, da educação e da saúde. Luanda tem uma necessidade ainda de perto de 500 escolas de ensino base, mas, ainda assim, estão a ser construídas escolas um pouco nos diferentes programas que o governo central e local tem. Estamos agora a reparar escolas que têm um significado histórico para a província, escolas do Tia Quevela, do Zinga, do Juventude, todas essas escolas estão agora num plano de reabilitação que inicia agora em 2024. Só termos escolas não chega. Temos que também continuar a criar condições para que tenhamos professores e professores com qualidade. portanto, temos que conseguir nos programas que estão neste momento em curso de formação, de capacitação, escolas de formação de professores, temos que conseguir melhorar cada vez mais todo o sistema para que na educação cheguem apenas os melhores. porque se não tivermos professores com qualidade, se não tivermos professores que saibam efetivamente o que é que estão a dar aulas, o que é que são professores, continuaremos a ter dificuldades no futuro, porque estaremos a preparar com deficiência aqueles que um dia deverão ser os precursores da nossa luta. Daí que o Ministro da Educação, o Governo Provincial de Luanda, temos feito tudo que está ao nosso alcance para que os novos professores que entram para o sistema tenham esta qualidade. e os que já estão no sistema possam beneficiar de programas de formação, a criação de condições também para que possam ter aulas mais bem conseguidas, temos que continuar a aperfeiçoar os laboratórios e todas as necessidades fundamentais para que o ensino continue a ser uma prioridade nas nossas políticas. ao nível do setor da saúde, nós temos estado agora, Luanda vai ganhar mais hospitais, hospitais de nível provincial e nacional, novo hospital geral de Viana, novo hospital geral de Cacoaco, muito recentemente estivemos a visitar o senhor presidente da república, o hospital do do Cazenga, dos Cajueiros, que vamos reabilitá-lo, temos também a perspectiva de olhar para a melhoria do hospital Augusto de Angola, ou seja, estamos a prestar uma atenção devida aos hospitais, mas igualmente temos estado a defender e a trabalhar com a ministra da saúde também nesta perspectiva, o nosso sistema de saúde não passa apenas por estes hospitais provinciais ou gerais ou nacionais, temos que reforçar o nosso sistema de base de saúde olhando para os hospitais, os centros de saúde, os centros maternos e infantis que existem na província, melhorar a qualidade, melhorar o atendimento, a formação dos quadros que estão ao serviço destas unidades e conseguirmos que estas unidades tenham toda a assistência para os munícipes. Este trabalho de reestruturação e temos vindo a nos focar permitirá que os cuidados primários de saúde possam ter maior qualidade e uma melhor prestação. E se conseguirmos isto, estaremos diferencialmente a levar para os hospitais superiores, grandes hospitais, os cidadãos que têm complicações que se adequam àquele nível. Quem tem paludismo não precisa ir a um grande hospital. Temos que conseguir que os hospitais de base, os centros maternos, infantis, os centros médicos, os hospitais municipais, tenham efetivamente a qualidade, tenham efetivamente a capacidade de dar resposta às preocupações que os munícipes têm. E temos estado agora a aproveitar um programa que o Ministério da Saúde está a desenvolver de humanização do setor. Penso que isso irá trazer muitos ganhos àquilo que é a necessidade que temos. Penso que o projeto que está a ser estruturado e para ser implementado é um projeto interessante e acredito que sendo implementado trará muitos benefícios para a nossa sociedade. Nós estamos a implementá-lo. Já está a ser implementado. A velocidade com que gostaríamos é verdade que ainda não é a mesma. um conjunto de outros desafios que temos. Mas é um processo muito longo. Nós estamos a transformar a sociedade que todos nós conhecemos que tem desafios. Desafios pela forma como eventualmente foram postos a colocar um conjunto de serviços. Hoje estamos todos a sentir que precisamos melhorar a qualidade. Porque as estruturas às vezes nós temos as estruturas aí postas mas só que a resposta dos serviços nelas é que não são adequadas ou não são... É determinante. Nós temos que conseguir e essa é que é a nossa opinião. Temos que focar no capital humano. A construção de qualquer sociedade depende muito da qualidade do seu capital humano e não apenas capital humano na perspectiva da sua formação mas também na sua qualidade qualidade enquanto técnico enquanto especialista. Temos que ir para a prática. Nós temos muitos quadros a serem formados precisamos dar oportunidade a esses quadros mas sobretudo dar-lhes conhecimento efetivo daquilo que é preciso fazer. Temos que ter bons médicos temos que ter bons enfermeiros temos que ter bons engenheiros mas que efetivamente sabem o que estão a fazer como fazer e responder com um serviço de qualidade humanizado e que permita então que cada um de nós possa sentir a diferença com o que está a ser feito. E isto não é apenas uma responsabilidade só do governo. Governamental não. Passa também por nós cidadãos também. por cada um de nós. Portanto, se eu for à faculdade para ser um estudante de qualquer área estar preocupado em copiar se eu for estudante universitário estar preocupado em querer apenas passar de classe porque quero cumprir os cinco anos da faculdade e amanhã ter um diploma com certeza não serei um quadro com competências e com a qualidade que se exige. porque cheguei ao objetivo final com muitas debilidades e quando vamos para o mercado profissional é muito exigente não se compadece com quadros mais ou menos formados por isso a primeira grande obrigação é de quem quer se formar todos nós eu estudei aqui fiz aqui o meu ensino de base fiz aqui o meu ensino médio fiz aqui a minha faculdade e tenho tido a preocupação de deixar essa mensagem de que é possível apesar dos desafios que temos é possível formar-se bons quadros aqui quando se quer quando se quer nós temos que querer primeiro a vontade de quem se quer formar é fundamental e nós tivemos nossos próprios sacrifícios de chegar à faculdade e não encontrar um laboratório para ter uma aula de programação ou uma aula de multimédia mas se eu quero atingir esse objetivo eu devo encontrar alternativas para conseguir chegar para preencher essas lacunas é claro que não devia ser assim é verdade mas é como sempre escapar sim mas quando nós depois quisermos chegar ao mercado de trabalho e poder responder com as exigências poder olhar e concorrer com outros estudantes que tiveram talvez melhores condições para se formar temos que umbrear com o mesmo nível e isto é isto que nos faz e nos torna diferentes em relação à qualidade do serviço que prestamos à qualidade das instituições por isso é uma responsabilidade muito transversal da sociedade individual do governo para que possamos construir uma sociedade cada vez mais capaz dizer que também aqui no país temos muitos bons quadros e orgulho-me de dizer isso porque conhecemos muitos angolanos capazes diferencialmente comparado com vários outros que tenham tido a oportunidade de estar até nas melhores escolas do mundo temos angolanos a umbrear aqui no nosso sistema com estes porque o conhecimento não está apenas porque estudei na melhor universidade do mundo o conhecimento está à disposição e a nossa entrega para podermos chegar a esse nível de conhecimento a nossa determinação a nossa vontade a nossa disciplina é sempre determinante senhor governador eu vou lhe pôr aqui uma questão que eu já venho a moer assim o meu cérebro algum tempo desde que lhe fiz o convite que foi eu cresci na nossa Luanda uma atleta disciplina uma atleta que sempre foi muito regrada graças a Deus sempre tive os meus objetivos ali bem traçadinhos e até que eu os confio e graças a Deus joguei fui uma jogadora exemplar não estou aqui a agavar malta atenção nós sabemos estou aqui a falar porque foi o meu trajeto voleibol voleibol de praia praia e pavilhão joguei mais pavilhão mas por pelo destacamento que tive no pavilhão e a altura que tinha na altura até hoje fui puxada para o voleibol de praia para então poder ir para fora também é uma referência do nosso desporto numa modalidade que poucos conhecem poucos conhecem que não sabem a existência desta realidade estamos aqui perante uma profissional que aproveita a oportunidade obrigada para felicitar e agradecer por tudo que fez por Angola e pelo desporto e por uma comunidade fazer sempre tenho aqui este programa e procuro mostrar à sociedade que fora as dificuldades todas que encaramos no nosso dia a dia que o desporto é sempre um escape que acaba por pôr os panos frios naquilo que está quente é assim que eu digo porque eu às vezes estou cansada traçada e eu digo não quero treinar mas eu sei que se for treinar a minha disposição automaticamente vai mudar vou dormir vou ter um sono bem melhor então procuro passar nas minhas redes sociais aqui no programa esta mensagem à juventude porque a maioria das pessoas que me seguem são jovens sabe que isto não é isto não é determinação isto acabou de dizer não é determinação porque nós podemos estar determinados a querer cumprir e mesmo assim eu digo mais chama-se disciplina disciplina é fazer aquilo que deve ser feito mesmo quando não se tem vontade isso é que é disciplina disciplina é acordei não tenho vontade de fazer exercícios mas tenho que fazer isto chama-se disciplina e eu acho que é a carreira de qualquer desportista é baseada na disciplina só traz resultados só traz resultados claro que depois com disciplina nós vamos ter motivação determinação e todos os outros atributos mas a disciplina leva-nos a onda a vontade às vezes não quer não quer isso aconteceu por exemplo vou dar aqui um exemplo na sexta-feira estava eu no escritório a dizer não eu estou cansada não vou sair do escritório a caminho de casa desvia o caminho e fui para o ginásio fui treinar disciplina após treinar lá estava eu novamente nas redes sociais a dizer vou cumprir o meu treino mesmo não querendo eu vim cumprir o meu treino e tu fizeste o que? então eu vou questionando interagindo assim com as pessoas para fazerem isso já estava a dizer alguma coisa sim eu ia entrar agora e daí vem a minha questão eu cresci na nossa Luanda e cresci na altura quando mais miúda tínhamos os largos onde eu saía da escola e parava num largo brincava me divertia era uma forma de praticamente me exercitar mas ser dar atividade ao meu físico porque passámos horas na escola e eu ia para ali e me divertia e hoje em dia eu vejo muitos largos da nossa Luanda que têm alguns aparelhos para quem quer fazer exercício físico é um dos largos que eu passo diariamente por exemplo ali na samba aquele lar que lá está e eu vejo muita gente ali a fazer exercício eu paro e analiso eu vejo as condições e eu digo hoje em dia os jovens saem das escolas não têm os espaços para tentar um bocadinho respirar um ar livre um meio verde isso quase que não há isso já entraria no bem-estar porque nós somos movidos pelo trabalho pelas responsabilidades e às vezes que ao final do dia ou ao meio do dia queremos parar e respirar em algum lado onde vamos encontrar a paz e o sossego e eu já não vejo muito isso na nossa Luanda e queria saber do senhor governador quais são os objetivos ou quais são as ideias que o nosso governo tem atualmente para com esses espaços porque muitos deles também estão a ser ocupados com restaurantes e tirando assim também a hipótese de crianças poderem mover-se para esses espaços e divertirem-se ali antes de irem para as suas casas isso é uma questão muito pertinente muito pertinente muito atual e que gosta de uma sensibilidade que também é base do nosso trabalho a nível do governo potencial da Luanda nós no ano passado estivemos a fazer uma avaliação sobre muitos largos que Luanda tinha e que se transformaram em restaurantes e já não exercem o seu objeto inicial e estamos a analisar e a trabalhar caso a caso alguns em alguns casos ordenou-se o encerramento das atividades que exerciam estamos a reconstituir e devolver a utilidade pública a que foram concebidos estes largos existem ainda algumas resistências mas a administração local responsável por operacionalizar estas iniciativas está firmemente a trabalhar neste sentido de forma a resgatar a autoridade do Estado em relação a esta matéria e devolver a utilização pública destes espaços o que é importante também compreendermos é o que nos levou até este estágio acabamos por ser também nós entes públicos da governação de certa forma permissivos para que atividades atividades como estas de utilização destes espaços pudessem atingir este nível em que assistimos estamos a trabalhar estamos a recuperar zonas espaços em que felizmente não houve essa anarquização do espaço público quero aproveitar Urbana Fitness para agradecer a Unitel desculpem aqui a citação por nos ter agora apoiado na recuperação do espaço que está junto à FAPA e na Estrada da Samba é um espaço desportivo sim a administração municipal de Luanda em alinhamento com a direção da Unitel ajudaram-nos a recuperar está disponível novamente aos cidadãos estamos a fazer um trabalho de melhoria e reforma ao nível da nossa orla da Bahia da Marginal dando algum tratamento para que se consiga manter aquele espaço que tem servido para os cidadãos poderem não só relaxar mas também praticar exercícios físicos estamos a trabalhar num programa de melhoria e de criação de outros espaços dentro das centralidades e dentro dos distritos urbanos sobretudo ao nível do município de Viana onde temos ações desse tipo também acontecer o que é importante também e aproveitar esta ocasião é que não deve ser apenas uma responsabilidade transmitida para o Estado e ficar da exclusiva responsabilidade do Estado nós nós enquanto cidadãos enquanto munícipes também temos que ajudar e aqui a ajuda às vezes que se pede é apenas a manter 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 o que está disponível para o uso de todos temos tido uma grande dificuldade uma grande dificuldade mesmo de em muitos desses espaços cidadãos não querem preservar este património destruem equipamentos usam-no de forma inadequada por mais que tenhamos serviços de manutenção e de reposição é sempre um exercício que nos permite exigir mais esforço naquele local e levar mais tempo a fazer o mesmo tipo de infraestruturas em outros locais tanto aqui o nosso apelo também é para que agradecer primeiro os cidadãos que nos têm ajudado não são poucos são muitos mas também apelar para que todos nós possamos olhar para isto que é nosso tanto a cidade é nossa cuidar a cidade é nossa o jardim é nosso os parques de diversão e de treinos são nossos e o cuidado que nós damos a nossa casa devemos dar a esse espaço público comum e o facto de todos participarmos de uma cidade melhor vamos certamente poder ter esses equipamentos sociais mas à disposição das pessoas e todas elas e todos nós estarmos mais felizes por ter uma cidade um ambiente melhor é um desafio passa muito por programas de educação de sensibilização já entraríamos treinamento ao nível das escolas tanto a educação é fundamental nós temos várias campanhas de educação de sensibilização aos munícipes há uma temos campanhas na televisão na internet em autodores para sensibilizar e trazer uma consciência melhor a todos nós cidadãos da província de Luanda munícipes da província de Luanda que Luanda precisa de ti é esse aqui é o modo nós fazemos a parte que nos compete enquanto governo mas depois fazemos também a parte que nos compete enquanto cidadãos e é este apelo que continuamos a reforçar para garantir que possamos ter uma cidade melhor e equipamentos sociais que de facto permitam que não só as crianças tenham acesso a esses espaços mas também toda uma sociedade portanto o pai que vai levar a criança a brincar também aproveita o espaço as crianças têm mais um espaço para poderem brincar e brincar com a saúde os equipamentos são colocados sempre a pensar num benefício de saúde portanto o bailões tem um efeito na saúde o pula-pula tem um efeito na saúde portanto cada equipamento que a criança brinca ela está associada a um benefício de saúde e somos todos então obrigados penso que a responsabilidade é de todos nós mas vamos continuar a fazer aquilo que é a nossa parte visto que o senhor governador abraça muito uma causa jovem os projetos jovens também estão a ser abraçados por si eu questiono da seguinte forma no seu grupo de trabalho o senhor governador é estimulado ou é convidado à prática da atividade física uma vez que as instituições privadas hoje em dia têm feito aquilo que chamam ginástica laboral eu não sei se no no burião político governamental também já está a ser incutida esta causa de trabalhar dentro do órgão nutricional trabalho normal já está a ser feito o seu grupo de trabalho também recorre a cuidar da saúde o arrastam para esta prática já que o senhor governador já partilhou nas suas redes sociais também a prática da atividade física se é constante na sua vida se é constante no seu meandro se é normal isso eu agradeço nós ao nível do governo provincial de Luanda temos incentivado a prática de exercícios físicos nós temos realizamos agora no final do ano passado no último trimestre o nosso team building que tivemos todos na marginal a exercitar num programa promovido pelo gabinete de recursos humanos do governo provincial é um programa que foi determinado e instituído a ser realizado a cada 3 4 meses do ano o que significa que dentro de dias teremos mais um e todos nós participamos do topo a base eu eu faço exercício físico já fiz já fiz mais já fiz menos continuo a fazer não é apenas como um hobby o exercício físico é complementar ao tempo que eu não consigo exercitar o corpo portanto entrou na minha rotina eu faço por causa do tempo tenho que disciplinarmente encontrar espaço para não faltar exercício físico eu levanto-me eu levanto-me normalmente entre 4 e 50 5 da manhã e vou exercício físico a seguir treino entre hora hora e meia e como qualquer atleta que não é profissional tenho mais 40 30 minutos para recuperar para pós exercício pós exercício um descanso pós exercício e depois começa a minha jornada já vai com uma outra energia com outra disposição com outra disposição e com uma saúde renovada depois também tive que mudar a minha rotina alimentar apesar de termos um trabalho muito exigente e é por isso que é preciso colocar disciplina temos definidos horários sagrados os horários da alimentação são sagrados e o tipo da alimentação também é determinante para uma boa qualidade de vida portanto um profissional um profissional não se pode queixar da falta de tempo eu vejo muitos profissionais dizer não tenho tempo eu trabalho muito por isso é que eu não faço exercício um profissional não pode se queixar da falta de tempo um profissional é disciplinado um profissional tem metas tem objetivos e tem um plano de vida pessoal e profissional e é preciso conciliar no seu plano diário as tarefas que quer concretizar eu por exemplo atendendo a minha necessidade de treinar porque eu tenho necessidade de fazer exercício físico está programado entre cinco e seis da manhã vou treinar não é nenhum sacrifício é disciplina e acho que e acho que é do ponto de vista do governo provincial não estou a ensinar a missa ao vigário nós temos uma cultura que estamos a introduzir na nossa organização governo provincial de Luanda em que entendemos que se tivermos todos melhor saúde melhor disposição vamos precisar todos o melhor serviço vamos poder olhar também com outros olhos para a sociedade os meus colegas dizem olha o governador gosta de andar gosta de caminhar é melhor começarmos a treinar todos já está de alguma forma a influenciar é porque nós fazemos caminhadas de verdade quando vamos visitar algum espaço quando vamos às obras quando vamos às atividades de campo mas eu já vou treinado porque já fui já fui de manhã ao treino portanto estou pronto estou bem disposto mas tem servido de inspiração e motivação para que os meus colegas também participem mais do que isso ao nível do governo provincial de Luanda nós temos um grupo dedicado ao desporto do governo temos agora uma equipa de futebol do governo provincial que por acaso hoje pelas informações que tem hoje está a julgar ou esteve a julgar até a bocado é uma equipa onde todos nós fazemos parte portanto e tudo isto para promover uma nova cultura de trabalho na nossa organização é possível fazermos de facto isto nas instituições públicas e não só essas atividades ajudam a melhorar a qualidade do trabalho que é prestado a saúde dos funcionários e gastamos menos em saúde gastamos menos já vai dar uma outra visão e disposição aos seus funcionários se calhar já é isso melhor que eu sabe disso quando praticamos atividade física quando temos uma vida muito regrada em relação ao exercício físico ao treino a nossa agenda a nossa agenda está ao descanso está muito associada a isso nós usamos menos fármacos e ficamos menos doentes ficamos menos doentes e quanto menos pessoas ficarem doentes quanto menos fármacos usarmos estamos a contribuir para a sociedade para menos despesas nos hospitais são menos pessoas que irão aos hospitais portanto entendemos que o desporto tem que ser muito mais promovido tem que ser muito mais enquadrado na nossa sociedade para que isto tenha um reflexo a larga escala na vida na economia do nosso país dizia só mesmo a terminar dizia há dias sua excelência senhor presidente da república na tomada de posse do novo ministro da juventude e desportos que devia prestar mais atenção ao desporto escolar sim porque o desporto escolar eu também eu não sou nenhum desportista federal a minha questão mas eu também aqui estudamos com uma disciplina desportiva muito tínhamos que fazer educação física obriga está querendo ou não não e não era para despachar não era para despachar tínhamos professores treinados capacitados e o desporto escolar era muito incentivado e como resultado o país produziu muitos desportistas eu vim do desporto escolar eu comecei por influência dos meus pais como já havia a tentar levar-me para o desporto que eles praticavam que era o básquet e depois passei pelo andebol no day bem com o básquet fui para o andebol mas não casei e depois na educação física na escola na altura eu estudava no mútu aí eu descobri o vôleibol o mútu tinha vôleibol eu descobri o vôleibol no mútu acho que fiz dois anos no mútu e depois fui para o colégio privado e entrei também no colégio privado com o desporto de vôleibol era a modalidade que eu me encantei e ali fiquei passei a fazer competições intraescolares ou entre escolas e fui crescendo assim e cada vez mais a apaixonarmos e é como o senhor governador disse dessas escolas de haver educação física saíram muitos atletas que foram grandes atletas da nossa escola já estamos a falar aqui de escolas eu ia questioná-lo quando estava a querer gostar era onde passa aquilo que já foi anteriormente um grande ponto de partida para muitos atletas as escolas ausência eu penso que nós temos iniciativas que estamos a realizar a nível do governo provincial estamos a promover campeonatos intermunicipais estamos a atividades desportivas intermunicipais mas isto não chega isto é apenas uma contribuição mas que com certeza estes dois setores da educação e da juventude e de esportes até na sequência das orientações têm sido dadas e dos apelos que a própria sociedade tem vindo a fazer vai reforçar os mecanismos para que possamos ter mais atividade desportiva ao nível escolar mais atividade desportiva ao nível da própria sociedade quero também aproveitar que estamos aqui a falar de bem-estar de saúde para para mandar o meu abraço a um grupo de estudantes que não é do Coríntia de Sola que ganhou mas aquilo é uma comunidade intercolegial intercolegial sim há um grupo de jovens que realiza atividades intercolegiais desportivas são são jovens são são adolescentes a caminho da juventude e agradou-me muito uma atividade que fui convidado na semana passada ter visto aqueles jovens estão focados a entrega e a entrega de estudantes dos diferentes colégios a realizarem atividades desportivas tão intensas e uma demonstração de que se todos nós podermos apoiar essas iniciativas nós vamos conseguir mudar a sociedade a participação nestes campeonatos intercolegial tem regras só participam dos jogos os melhores estudantes aqueles que têm boas notas que obrigariam a queres lá estar ter no lugar e o engraçado é que vimos agora nesta última atividade em que estive estudantes com boas notas e esforçarem-se a ter boas notas para participar nos campeonatos o desporto é um elo que permite transformar a sociedade e nós temos sentido isto em função das nossas atividades que temos realizado neste domínio ao nível do governo provincial do ano por isso o nosso comprometimento com isso com estas ações é total a sociedade precisa olhar para isso com alguma determinação e nós estaremos sempre disponíveis para apoiar para participar para dar as condições que forem possíveis às diferentes modalidades desportivas realizadas na província de Luanda estamos mesmo agora a trabalhar muito foi muito afincada com a federação dos esportes de luta porque aquilo que é o nosso acompanhamento a província de Luanda tem muitos jovens a praticarem artes marciais em diferentes escolas há muitos jovens a praticarem artes marciais e por isso comprometi-me com o presidente da federação em apoiar de forma particular a federação para que possam pelo menos terem as condições para a realização de competições só para termos uma noção em Luanda só temos um octógono ou seja não é possível dar aso a desportos como este de luta quando não há essas condições que são fundamentais temos estado a trabalhar para ver se nessa direção conseguimos ter mais condições mais oportunidades eu vejo e acompanho muitos jovens a medalharem-se em jiu-jitsu em judo em karatê taekwondo ou seja capoeira ou seja há este há esta oportunidade que temos de promover cada vez mais o desporto na nossa sociedade e tirando os benefícios tirar muitos jovens das ruas tirar muitos jovens das ruas dar oportunidades dos jovens a olhar do crime e dar oportunidades dos jovens encararem o mundo de outra maneira com mais responsabilidade e com mais oportunidade mais oportunidade são as oportunidades que estamos à procura são as oportunidades que entendemos que a sociedade precisa de ter para que possamos ter uma Luanda melhor uma Luanda que de facto responda às expectativas que cada um de nós tem e é claro é visível que todos nós gostamos de Luanda de alguma maneira e precisamos contribuir para que ela responda a esse desafio mas tocando novamente no ponto das escolas eu também antes de ir para os grandes clubes que nós conhecemos aqui na nossa sociedade angola já foi do Petro já foi do PED Agosto mas antes de tudo isso passar por todas essas escolas estes grandes clubes eu também passei como disse comecei na escola no MUTO e amei fiquei apaixonada na altura havia o IMIL o INEF o IMEL eram as três instituições escolares que eram top do desforço havia ali uma grande guerra desportiva que era bonito de ver competição essas escolas tinham estruturas para os atletas ou os estudantes fazerem desporto ali e hoje em dia essas estruturas estão degradadas há algum projeto de estruturação de todos esses campos para que se possa voltar a praticar a atividade física dentro das escolas nessa altura como já foi antigamente há bocado logo no início dessa entrevista falamos de que o governo priorizou a reparação de escolas emblemáticas da província de Luana e as escolas que acabou de citar são das escolas emblemáticas do Zingambande que tem do Alinga do Juventude e Luta são escolas que quando foram concebidas foram também preparadas com equipamentos e infraestruturas desportivas nós vamos reabilitar essas escolas e recuperar toda a infraestrutura desportiva que estão acopladas às escolas também é já uma determinação de que todos os projetos escolares quer ao nível do PIM ou de qualquer outro programa de governação que venham a ser executados devem na sua componente enquadrar infraestrutura desportiva com dimensões que permitam aos estudantes poderem realizar a prática de exercício físico escolar com a qualidade e o empenho que se impõe é uma determinação que nós temos vindo a cumprir para a construção das escolas no âmbito do PIM temos sim que reforçar a nossa fiscalização temos sim que reforçar o acompanhamento da construção destas infraestruturas para que o resultado final possa responder às exigências e à qualidade que se quer dar a retoma do desporto escolar e o reforço do desporto escolar ao nível das instituições de ensino nós somos e abraçamos esta causa de resgatar digamos toda essa mística do desporto escolar toda esta mística da necessidade de introduzir a educação física como uma disciplina fundamental portanto temos que trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação para conseguirmos que o INEF que era um instituto dedicado à formação de professores de educação física possa ser potenciado e garantirmos que possamos ter de facto professores de educação física com competências e qualidades para podermos preparar os nossos estudantes eu tive a oportunidade de como estamos a conversar aqui crescer aqui e ir para as escolas públicas com estas infraestruturas portanto temos que continuar a trabalhar para resgatar e colocar à disposição sob pena de estarmos a construir uma sociedade que não irá ter as mesmas oportunidades do ponto de vista de qualidade de vida e estatuto social que se impõe no futuro bom família nós estamos mesmo na nossa reta final ainda agora ainda agora a conversa estava tão boa que nem demos conta de tempo quando olhei por relógio João como eu estava a dizer vocês acompanharam nos e puderam ouvir aqui na primeira pessoa do nosso senhor governador a falar do que está a ser pensado fazer e já está a ser feito também na nossa luanda então nós cabe a nós jovens a todos nós luandenses a todos que residem nesta luanda ajudar também o nosso governador a seguir firme com este projeto o nosso trabalho será preservar essas infraestruturas e não destruí-las porque é verdade sim e eu vou ter que assinar embaixo como o senhor governador disse nós os angolanos também precisamos melhorar a nossa forma de ver e lidar e tocar e mexer com as coisas que são postas à frente então não é só criticar mas sim também ajudar a pegar e dar sequência a esse trabalho a tudo aquilo que o nosso governo nos oferece e quando não tivermos não apenas criticar e falar com propriedade e pedir ajuda para então resolver seus problemas senhor governador eu vou lhe agradecer mais uma vez e foi uma conversa bastante interessante eu podia ficar aqui mais uma hora mas acredito que tem o seu FUNS em casa espera e como eu digo aqui no final sempre do nosso programa vamos comer sim mas vamos comer com responsabilidade sem exageros porque o depois ninguém sabe vamos pensar mais para frente eu quero agradecer no início quando me fez o convite comecei a pensar que este programa iria abordar como levantar peso mas estou quero agradecer pelo convite e a oportunidade que dão também ao governo provincial de Luanda e toda a minha equipa de podermos passar uma mensagem sobre aquilo que estamos a fazer mas também aquelas que são as nossas ideias para continuarmos a construir e a deixar um legado melhor a nossa cidade Luanda tem ainda muitos desafios é verdade que precisamos de contornar mas a nossa determinação e a disciplina que trazemos e queremos transmitir também as nossas equipas certamente nos ajudarão a deixá-la melhor do que encontramos naturalmente que esta disciplina e essa determinação conta bastante com a contribuição dos munícipes da provincia de Luanda que aproveito a ocasião também para reiterar o meu agradecimento porque temos que dizer isto só tem sido possível porque os cidadãos participam e outros começam a compreender a necessidade de participarmos dos diferentes programas que nós temos quero também aproveitar a ocasião para relembrar aos munícipes que nós temos um programa de ordenamento do trânsito para sensibilizar as crianças para sensibilizar os motociclistas para sensibilizar os automobilistas da necessidade de cumprimento das normas de trânsito mas também para obrigar-nos a nós enquanto governo provincial de Luanda a tratarmos da recuperação das pedonais das passadeiras da sinalização vertical e horizontal e também a sensibilizar os cidadãos a não vandalizarmos essas infraestruturas tão importantes para a nossa cidade nós também temos um programa que é o POT este aqui é o POT temos também o PAL que é o programa de arborização de Luanda que permite que nós neste programa possamos continuar a trazer um ambiente mais verde para Luanda com a plantação de árvores temos metas ambiciosas o programa continua iniciamos com a plantação de mais de 20 mil árvores já neste momento o programa de arborização de Luanda já ultrapassou a cifra das 30 mil árvores já plantamos desde o início do programa ainda é pouco temos recebido a participação de muitos cidadãos que continuam a plantar árvores pela cidade pelos seus municípios e o nosso apelo tem sido para que cada um de nós plante uma árvore em frente à sua casa e cuide dela daqui há uns anos vamos poder contabilizá-la e ter o efeito desta planta que cada um de nós plantou eu tenho muitas que cuido cada um de nós ao nível do governo provincial tem algumas que cuidam é um trabalho institucional é responsabilidade do governo mas queremos poder contar com a participação e responsabilidade individual de cada um temos e para terminar porque já sei que o tempo já terminou temos também o programa de reordenamento do comércio que como deve saber também iniciamos com uma reestruturação ao nível do São Paulo no Benfica e que agora temos a fazer de forma muito intensa a sensibilização na avenida Sérgio Lutro Rescova a conhecida estrada do Calemba 2 que temos recebido muitas preocupações dos munícipes sobre a qualidade do trânsito o comportamento não muito digno dos nossos munícipes que fazem venda ambulante naquela zona criando um constrangimento enorme nós estamos a sensibilizar mas também estamos a orientar os cidadãos naquela região para que ocupem os mercados que estão à disposição e que têm espaços para a realização do comércio naquela região e vamos reforçar os mecanismos de orientação e manutenção da ordem naquela zona por isso queremos reforçar a todos para que colaborem no processo de organização da nossa cidade porque os benefícios não são para o governador provincial de Luanda ou para o governo provincial no seu todo os benefícios são para todos nós e se participarmos de forma voluntária certamente teremos uma melhor cidade e estaremos a contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da Angola e o respeito que certamente o nosso país precisa e continuará a precisar com a participação de cada um de nós muito obrigado a todos e aproveito também para desejar-lhe um bom final de semana e agradecer mais uma vez a rádio urbana pelo convite e colocámos-nos à vossa disposição sempre que os julgarem que podemos estar convosco nós agradecemos agradecemos e mais uma vez agradeço a todos que acompanharam a nossa conversa e puderam ouvir na voz da primeira pessoa do nosso governador de Luanda o que está a ser feito pela nossa Luanda então vamos ver como eu vou dizer e da vez vamos melhorar a nossa forma de encarar Luanda vamos melhorar a nossa forma de ser e estar na nossa Luanda só isso vai poder ajudar em tudo aquilo que nós olhamos e vimos como um problema a partir do stress a partir da ausência de situações de coisas que nós não temos então vamos encarar isso de forma de haver também solução a ajudar o nosso governo a fazer o que tem de ser feito então eu Geice Ribeiro mais uma vez trouxe aqui o nosso governador para falar porque entra naquela coisa de bem-estar e a nossa saúde o nosso programa fala disso e eu trouxe o nosso governador para falar-nos então do que o governo está e como está a olhar para o nosso bem-estar e a nossa saúde o senhor governador falou e falou e bem e nos ouvimos e quem não acompanhou a nossa entrevista vai poder ver ela toda completa no Youtube porque ela é gravada e posta no Youtube na Rádio Urbana é só abrirem a página a partir de terça-feira o programa vai estar lá disponível ao céu inteiro de expor para ouvir tudo que não pude ouvir ou não conseguiu ouvir hoje então família muito obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado um beijinho bem grande vamos comer comer sem exageros eu também gosto de funs mas o meu funs é mais moderado mas eu como funs também mas como e depois volto a minha alimentação regrada e assim vou me mantendo vou vivendo e graças a Deus vou procurando ter ali um equilíbrio para a minha saúde espero que você do outro lado faça igual ou tente fazer pelo menos e melhorar a sua saúde um beijinho bem grande um último sábado para vocês um ótimo final de semana espero que a semana comece vista de outra forma procurando pontos positivos e indo atrás desses pontos beijão bem grande despeço-me aqui a minha produção muito obrigada um beijão bem grande e estamos juntos até o próximo sábado cuidados saúde bem-estar alimentação é aqui no Urbana Fitness com Geice Ribeiro